Frederico ainda se recupera das sequelas deixadas pela Covid-19. Até hoje eu sinto as mãos durmentes, às vezes, o rosto, não sinto o cheiro, o olfato está comprometido, o paladar comprometido, às vezes ainda sinto um pouco de falta de ar, cansaço, ainda vem o cansaço, repentino você sente um cansaço muito forte. Ele acredita que pegou a doença perto de casa. Eu acredito que eu peguei no Bueno, em uma obra que a gente estava acompanhando, e de um prestador de serviço. O setor Bueno tem quase 2 mil casos de coronavírus, está no topo da lista. Mas outros bairros que também têm alto índice de contaminação têm uma característica parecida, muitos moradores. Em Goiânia, apenas 97 bairros ainda não têm casos de Covid-19, justamente aqueles onde predominam as empresas. Dos 676 bairros da capital, 579 têm registros de Covid-19, o que representa mais de 85% do total. Além do setor Bueno, os bairros Jardim América, Setor Oeste, Jardim Novo Mundo e o setor central, ocupam o topo da lista. É importante que as pessoas continuem adotando as medidas de prevenção, principalmente higienização das mãos, utilização de máscara se precisarem sair de casa, e o isolamento social, tentando sempre se manter a um metro e meio de distância de outras pessoas. Frederico, que é síndico e dono de um café, agora quer voltar ao trabalho. Mas não é porque já teve a doença que vai deixar de se proteger e fazer o mesmo com o próximo. É muito importante, sim, o uso da máscara para você preservar o próximo, né? E ele usar para te preservar, porque eu já tive, mas dizem que não, que eu não sou mais um propagador, né? Mas quem garante?